E o que você preparou pra gente hoje? Uma gola? Preparei uma gola, uma peça de sobreposição com o tema primavera. Nós estamos em setembro, né? Então, pensei em flores, cores... A pessoa junta tudo que tem lá em casa, né? Os restinhos, as sobrinhas coloridas e faz aquela peça de sobreposição que muda qualquer look, né? É verdade, é verdade. Muito alegre, bem diferente. Tá lindo, hein? E bem fácil de fazer. Você faz crochê, Afonso? Eu achei que você fazia. Eu gosto, eu vou fazer. Tá. Tem que fazer, né? Vou fazer. Nem tricô? Também não. Não. E por incrível que pareça, só costuro, pinto e bordo, mas tricô... Já tá bom demais. Já faz bastante coisa. Você faz pintura? Passo. Angélica, desafio para Afonso. Oba! Certo? Desafio pra ele fazer pintura aqui. É bom. Vamos começar, Jaque? Vamos começar, então, pra dar tempo, né? Ali foi feito em duas partes, né? Primeiro, a base, que é aquela parte verde. E depois, as flores, né? A sobreposição ali em cima da base. Então, vou começar pela base. A gente começa sempre pela correntinha, né? Pra fazer ali a primeira carreira. Então, aqui, olha. Eu vou iniciar fazendo a minha correntinha. A primeira eu não conto. Eu deixo presa aqui. E depois eu sigo fazendo, ó. A pessoa faz, Rogério, e vai colocar em torno do pescoço, pra ver se ela quer mais larguinha, mais justa no pescoço. Ali, eu fiz um total de 55 correntinhas, tá? Então, a pessoa vai ver o tamanho que ela quer. Vai fazer as correntinhas até o tamanho que ela quiser. E depois, ela vai fazer assim, ó. Ela vai laçar e vai entrar na quinta correntinha, a partir da agulha, e vai fazer um ponto alto, duas correntes, e um ponto alto no mesmo lugar. Formando, então, um ponto V. A partir daqui, vai laçar, pular duas correntinhas de base, e vai repetir até o final da carreira. Um ponto alto, duas correntinhas, e um ponto alto, formando esse ponto V. Olha, mais um aqui. Pula duas correntinhas, faz um ponto alto, duas correntes, no mesmo espaço, mais um ponto alto. Vai assim até o final da carreira, e vai ficar com a peça dessa forma aqui, ó. Ela vai fazer essa curvatura aqui, já na primeira carreira, tá? Formando já aqui a gola. Já forma assim? Já fica curvado? Já, porque eu tô aumentando pontos aqui, né, nas correntes. Tá. Então, ela já fica com esse formato. Agora, a partir da segunda carreira, a gente vai fazendo aumentos, pra ela crescer na largura, e também aumentar aqui essa curvatura. Então, aqui, olha, eu tenho um pontinho de borda, né, que eu finalizei. Eu vou subir três correntinhas, mantendo esse ponto. E vou entrar dentro aqui, ó, do meu ponto V, fazendo novamente o ponto V, que é um ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto. E agora, nesse espaço aqui, entre os Vs, eu vou colocar mais um ponto alto. Então, essa carreira vai ter aumentos dessa forma. Entre cada V, eu coloco mais um ponto alto. Aqui, ó. Tá vendo? Eu fiz um V, um ponto alto, um V. Agora, eu coloco mais um ponto alto aqui. Então, vai a carreira toda, assim, fazendo um ponto V e um ponto alto entre cada V. Então, ele vai aumentando pontos nessa carreira. Certo? Certo. E aí, eu vou ficar com a peça desta forma aqui, a minha segunda carreira. Tá vendo, ó? Ela já vai ficando mais larguinha aqui, né? E vai aumentando aqui, ó, essa curva. Agora, vamos pra terceira e última carreira que eu fiz ali na minha gola. Lembrando que lá, eu trabalhei com esse mesmo fio, mas ele duplo, tá? Então, ele ficou maior. Aqui, eu tô trabalhando com só, pra demonstrar, mas a pessoa pode trabalhar com o fio que ela tiver. Olha. E eu vou entrar dentro aqui, agora, do espaço. Vou repetir o V nessa terceira carreira. E agora, onde tem um ponto alto só, eu vou fazer dois. Então, eu faço mais um aumento aqui, ó. É meu último aumento, tá? Eu vou repetindo o ponto V e onde tem um ponto, eu faço dois. Ó. Faço um ponto aqui e entre o V, eu vou fazendo a repetição. Ó. Onde tem um pontinho, eu faço dois. E vou seguindo, assim, a carreira toda até o final. Onde tem um pontinho, eu faço dois. Daí, já vai dar a largura? Aí, já vai dar. Aqui, eu tô fazendo só uma demonstração, né? Uma mostrinha. Lá, eu fiz fio duplo. Então, ele ficou na largura. Aí, a pessoa tá com um fio bem fininho e ela quer fazer. Ela vai continuar fazendo a repetição do ponto V, seguindo. E aqui, sempre, ela vai fazendo, a cada carreira, um aumento de ponto, tá? Então, eu fiz a primeira carreira um ponto. Não quero fazer uma gola, quero fazer um colar. Dá pra fazer um colar também, né? Já. Tá bonito, né? Isso. Aí, pode fazer com fio mais delicado, mais fininho também, que vai ficar bonito também. O importante aqui é o colorido, né? A mistura das cores ali. E aproveitar as sobrinhas que tem. Certo? E aí, vai seguindo assim, ó. Até o final da carreira, vai ficar com a peça pronta, que é a base. Lá, eu usei dois tipos de flores e os círculos. Eu vou ensinar aqui, então, como faz cada um deles. A gente deixa a peça reservada, dessa forma, né? Ela fica pronta, ó. Tá vendo? Aí, é cortar, arrematar. Aqui, eu não vou fazer, né? Que eu só tô demonstrando. Quando chegou aqui, ó. Corta, arremata e deixa separadinho. E aí, a gente vai fazer as florzinhas e o círculo, pra gente colocar ali, aplicar, tá? Então, aqui, ó. Eu fiz dois tipos de flores e fiz alguns círculos assim. Então, eu vou explicar como fazer esse círculo aqui. O miolinho. Eu fiz o círculo mágico, ó. E aqui dentro, eu coloquei 12 pontos altos separados por uma correntinha. Então, eu vou subir aqui, ó. Três correntinhas, mais uma de separação. E vou fazer um ponto alto aqui dentro. Uma correntinha e um ponto alto. Até completar aqui 12, ó. Uma correntinha e um ponto alto. Certo? Quando finalizar, eu vou puxar aqui e vai ficar aqui, desta forma aqui, ó. Depois, eu vou fazer a segunda carreira. Que eu vou trabalhar com outra cor, dentro desses espaços aqui, entre os pontos altos. Fazendo aqui, dois pontos altos. E agora, não tem correntinha de separação. Eu subo três correntinhas e coloco mais um ponto. Dentro do espaço de corrente. Vou no próximo e coloco dois pontos. Vou no próximo e coloco dois pontos. E vou fazendo assim a carreira toda. E vou ficar com a peça desta forma aqui, tá? Ó, tem os 12 pontos separados por uma correntinha. E depois, dois pontos dentro de cada espaço. Tá parecendo um fuxico. Fica, parecendo mesmo. Olha que lindo, uma mandalinha ali. Agora, eu vou fazer essa florzinha aqui. Então, ela também tem duas cores. Tem o miolinho e tem a folha, né? O miolo é igual? O anterior? Não, porque ele... São dois pontos separados por duas correntes. Ah, fica com detalhe. Mais ou menos, é, parecido. Ó. Aqui, já tô com outro fio. O fio tá duplo, tá vendo? Vai aproveitando o que tem. Fiz o círculo mágico, sobe três correntinhas e faz mais um ponto alto. Separa com duas correntinhas aqui, mais dois pontos altos. Duas correntes e dois pontos altos. Quando finalizar um total de seis grupinhos assim, ó, aí vai puxar aqui e fechar. E vai ficar com esse miolinho aqui, prontinho. Vai vir com a outra cor pra fazer a pétala aqui da flor. Então, vai entrar aqui, ó, no espaço. Vai subir aqui, nesse início. Três correntinhas. O próximo ponto vai ter duas laçadas e vai fazer o ponto alto triplo assim, ó, tirando três vezes. E depois, o próximo vai três laçadinhas. Vai aqui dentro e vai tirar uma, duas, três, quatro vezes. Vai ficar um pontinho bem alongado. Agora, vai fazer aqui, ó, três correntinhas e fechar com ponto baixo, formando um picôzinho. Agora, eu faço de trás pra frente. Laço três vezes e tiro aqui, ó, uma, duas, três e quatro. Laço duas vezes e vou tirar uma, duas e três. E depois, vou fechar aqui uma, duas, três correntinhas, descendo aqui, ó. Já formando a pétala. Com ponto baixíssimo. Então, já forma aqui uma pétala. A próxima pétala, você faz... Todas as outras são iguais, ó. Eu entro aqui dentro, vou fazer igualzinho em todos os espaços e vou ficar com a florzinha assim. Olha. Pera aí, segura aí, segura aí pra mostrar. Olha que bonito. Tem mais uma flor que você vai ensinar? Mais uma florzinha. Daqui a pouquinho. Tá. Depois do meu recado, tá? Ok. Vamos lá, Jaque? Vamos. Agora, a gente vai aprender a última flor. A última flor. Certo? A última flor, o miolinho, Rogério, é parecido com o anterior, só que ela tem só um a menos, tá vendo, ó? Aqui tem, eu fiz seis e aqui são cinco, tá? Então, não precisa demonstrar que é igualzinho. Então, já vou ensinar a fazer essa parte aqui, laranjinha, que é a pétala ali. Então, também, ó, vou direto nele aqui, vou fazer, vou prender aqui o meu fio, ó, uma correntinha pra subir, laço, próximo eu vou fazer assim, meio ponto alto, que é a laçadinha e tira tudo. O próximo, um ponto alto. E depois, um ponto alto duplo. Ó, vou laçar uma vez, mas eu vou tirar três vezes. Depois, eu volto fazendo ao contrário, ó. Faço ponto alto normal, faço um meio ponto alto e faço um ponto baixo. Olha que fácil! Já põe os contatos da Jaque aí, pra todo mundo seguir, acompanhar. Isso mesmo. Só fazer isso toda a volta? Só fazer isso em todos os espaços aqui e você vai ter essa florzinha linda aqui. Você vê que todas as partes que eu fiz, eu deixei um fio penduradinho, né? Que é pra aplicar. Porque depois facilita na hora de costurar. Ao invés de colocar um outro fio, eu já tenho o fio aqui. Então, o que que eu faço? Eu pego esse fiozinho aqui, coloco na minha agulha de tapeçaria. E aí, eu vou posicionar todas as peças que eu fiz. Vou lá, né, Rogério? Coloco aqui, olha, a florzinha. Aí, quero assim. Aí, eu quero o círculo encaixadinho aqui. Põe o outro aqui mais pra baixo. E aí, eu vou costurando na base. Até ficar no resultado ali. Mostra pronta lá, ó. Isso. Olha que lindo! Olha. E aí, eu vou postura lá.